E aí pessoal, tudo bem com vocês? Broto Matisse, olha só, hoje eu vim aqui no Cante do Céu, na Rua Francisca e na Solano, pessoal, número 9, aqui ó, quase pertinho do Boizão, mas eu não vou falar do Boizão não, que ele não tá me pagando, tá pessoal? Vou falar dessa loja aqui, que ela que é patrocinador aqui, pessoal, é a G-Cell, ela é assistente até que em celulares, tá? Olha só, tá na sua casa aí, dá uma passadinha aqui, você que precisa de hangline, hang, hangline, você encontra aqui, tá pessoal? Você que precisa aí de celulares, capinha, tá pessoal, capinha pra celular, você encontra aqui, vale a pena, todo tipo de acessório, você vai encontrar aqui Pessoal, a gente também tem o carregador, a gente também tem aqui, ó pessoal, o Narmini pra vocês, temos aí, ó, essência, todo bonitinho pra vocês aqui, ó Pessoal, temos capinha de celular também, olha que legal, capinha de celular, pessoal, tudo que você precisa, você vai encontrar aqui Você sabe que tem mulher que só tem um celular, mas tem mais de 400 capinhas, você encontra aqui também Ó, temos também joystick também, temos mouse também, vale a pena, ó, temos aqui joystick que você encontra no seu celular também Temos também aqui, pessoal, headphone, tudo isso você vai encontrar aqui na G-Cell, G-Cell, a melhor loja de celular do celular sul de São Paulo Lembrando vocês também, pessoal, pensou em arrumar seu celular, tá na G-Cell, se a peça não tiver aqui, a gente manda buscar na hora, tá pessoal? E rapidinho esse celular ficar pronto, se você não vir, só você não vai, tamo junto, tchau!